Você não tá conseguindo dormir assim, né? Eu sei. Tá chovendo bem forte lá fora. Você quer que eu monte seu travesseiro? Tá. Então tá tudo bem assim? Do que que eu posso te ajudar? Pra você dormir mais rápido? Ah. Eu tenho o livro perfeito. Que vai te ajudar. Olha. É um livro bem, bem especial. E foi feito justamente pra te relaxar e te ajudar a dormir. E eu lembrei de você. Que gosta de leitura. No final, nada acontece. Histórias relaxantes pra acalmar a mente e dormir bem. É tudo que a gente precisa hoje. Eu vou ler pra você. E eu queria trazer todo domingo pra você. uma historinha desse livro. Pra que você possa começar a sua semana da melhor forma possível. que eu vou ler. Eu marquei a primeira história pra você. Eu marquei a primeira história pra você. Eu posso começar? Eu acho que a primeira história pra você mudar. Eu acho que a primeira história. Eu acho que a segunda história. Eu acho que a segunda história é uma outra história. Fica bem relaxada E presta bem atenção na minha voz Eu recomendo que você feche os olhos E tente imaginar cada detalhe Cada pequeno detalhe dessa história Isso vai te ajudar a desacelerar E a pegar no sono mais rápido Não sou fã de resoluções de ano novo Afinal, por que esperar por um dia específico no calendário Para começar algo novo? Ainda assim, gosto de refletir Gosto de ter tempo para examinar um pensamento Ou uma sensação Para escrever, desenhar e criar Para perambular e explorar E o começo de um ano novo É sempre um momento apropriado para isso Portanto, quando começo uma nova página na minha vida Faço isso num sentido mais literal Do que figurado Abro a página de um livro novo Sigo um caminho diferente numa trilha Ouço outra faixa de um disco Daquela vez Meu novo começo Estava diretamente ligado A uma nova agenda Ainda gosto de ter uma agenda de papel Um lugar bonito Onde possa escrever todos os meus planos Gosto de ver uma semana Ou um mês inteiro de uma vez E definir os dias Para cada coisa Que pretendo fazer A do ano anterior Tinha sido preenchida Por completo E depois de doze meses Sendo carregada na minha bolsa De onde saia E para onde voltava o tempo todo Ficou com as bordas da capa dura Descastadas E perdeu a fitinha de marcar os dias Sendo assim Alguns dias após a agitação do natal Eu me vi diante de uma das minhas lojas preferidas Olhando as agendas na vitrine Essa lojinha Tem algumas das melhores coisas do mundo Diários E cadernos novinhos Tomando prateleiras inteiras Esperando pelo momento Em que você vai escrever Seu grande romance neles Papéis com centenas de padrões E envelopes Combinando com cada um deles Vende também calendários Alguns bobos Com imagens de gatos fazendo yoga Outros com lindas ilustrações De pequenos mundos adoráveis Em que você pode se perder Isso sem falar nas agendas Ao entrar Além da diferença de temperatura Senti o cheiro da loja O misto de aroma de biblioteca Codiu um ateliê de artes Pensando melhor Dos livros E do entusiasmo Ao tentar imaginar O que cada um deles continha Lembrei-me da vez Em que tirei um livro velho De uma estante um tanto escondida Para conferir No pequeno cartão No interior da capa Quem havia sido A última pessoa A pegá-lo emprestado A escola Bem pequena Era a mesma que meu pai Havia estudado na infância Poucas linhas abaixo Da primeira linha do cartão Numa letra infantil Estava o nome dele Considerando o tamanho da escola Não acho que tenha sido Uma coincidência tão grande assim Pegarmos o mesmo livro Mas lembro que naquele momento Fiquei de queixo caído Olhando a minha volta Com os olhos arregalados E me perguntando se o universo Estava tentando me dizer alguma coisa A lembrança me fez sorrir E decidi que Além da agenda Iria comprar um cartão Para enviar para meu pai Comecei a olhar as prateleiras E Quando me dei conta A minha cesta estava abarrotada De itens legais O cartão do meu pai O calendário para colocar Na parede da cozinha Uma caixinha de lápis Mal podia esperar para montá-los E folhas de papel para o origami Além da minha agenda nova Que era exatamente O que eu estava procurando E de quebra Ainda tinha um compartimento Na parte de trás Para guardar papéis avulsos E páginas de adesivos Será que já passei da idade De gostar de adesivos Pensei Óbvio que não O último item da cesta Seria um diário Eu já tinha tantos Que havia decidido Não comprar mais nenhum Até que terminasse de preencher os antigos Por isso escolhi só um Aqui a gente consegue ver uma ilustraçãozinha Da papelaria E eu achei bem fofa Continuando Uma pessoa simpática Me atendeu no caixa E pôs todas as minhas compras Numa sacola Depois de retornar Ao frio invernal da rua Pensei nos projetos Que podia pôr em prática No novo ano E andei em alguns Quarteirões pensativos Com essas ideias pulsando na mente Passei por uma lanchonete Com mesas que davam para a rua E vi que uma delas Distante da porta Estava livre Perfeita pra mim Entrei E apontei para ela E uma garçonete Fez sinal para que eu me sentasse Pedi uma xícara de café E coloquei a agenda nova Sobre a mesa Em seguida Peguei a antiga na bolsa Além de um lápis E um apontador Um ano atrás Eu tivera um momento igual àquele Escrevi meu nome E o número do celular Na capa da nova agenda E depois de seguir as páginas lisas Folhei algumas delas Anotando aniversários Compromissos Ideias A garçonete que veio à mesa Para encher a minha xícara Sorriu ao ver os cadernos E as folhas espalhadas Nada melhor Que uma agenda nova No ano novo Disse ela Eu concordo Ela voltou para as suas tarefas E eu fiquei preenchendo O cartão do meu pai Enquanto bebia Sem pressa Café Também dei uma olhada No calendário de parede Encantada com as ilustrações Avancei até o dia de ação de graças E o Natal do ano seguinte Conferindo o dia da semana Em que cairiam Como se eu estivesse me programando Para aquelas datas tão distantes Acho que Na verdade O que eu estava fazendo Era inventar motivos Para sonhar com o próximo ano Quando começou a escurecer Recolhi as minhas coisas A garçonete trouxe a conta E enquanto eu pegava alguns dólares na carteira Voltei a pensar no momento Em que encontrei o nome do meu pai Naquele livro na biblioteca Anos e anos atrás Na ocasião Senti como se tivesse recebido um presente Peguei o diário Aquele que eu quase não comprei Pôs uma cartela de adesivos entre as páginas E o deixei junto do dinheiro Antes de sair Na conta escrevi Feliz ano novo Bom sonhos Eu espero muito Muito Que você tenha gostado dessa altura E que possa ter realmente Bom sonhos Nos vemos no próximo domingo Com mais leitura relaxante E aí E aí E aí E aí